Olá, estamos começando mais uma visita ao Olifão. Hoje eu estou na cidade de Presidente Getúlio, no estado de Santa Catarina, e nós vamos conhecer a RGT Madeiras. Vamos juntos? A RGT é uma serraria especializada na produção de eucaliptos. Aqui na RGT a madeira pode ser feita somente serrada, serrada bruta, e também pode ser feita aplanada. Estamos aqui na RGT Madeiras com a Diane, que é responsável pela produção e vai contar um pouco para a gente o que a RGT faz. Diane, o que vocês produzem aqui na RGT? Aqui na RGT Madeiras a gente trabalha com madeira de eucaliptos da espécie grande. Hoje, atualmente, estamos com uma produção de 800 metros públicos mensalmente. Essa madeira é seca no pátio, que demora em torno de 20 a 30 dias, e na estufa, que demora em torno de uma semana, 10, 15, 10 dias. Essa madeira, depois de seca, ela vem aqui para a gente beneficiar. Hoje, a gente atende produtos componentes de paletes, também a gente atende a indústria imobileira com madeira planada para móveis. Atualmente, a gente atende o mercado interno e exportamos para mais de 10 países. Estamos aqui na RGT Madeiras, na cidade de Presidente Etúlio, no estado de Santa Catarina. Quem está comigo aqui é o Sr. Ralf, a Tamires e a Diane. E aí o Sr. Ralf vai contar um pouco para nós da história da RGT. Sr. Ralf, conta um pouco para nós como é que começou a RGT Madeiras. A RGT Madeiras começou mesmo porque a gente tinha uma boa parte de reflorestamento de eucalipto. E aí, para aproveitar essa matéria-prima, a gente começou a serrar, montou uma serraria. A princípio, para serrar para paletes. E depois foi mudando, foi botando umas planinhas e foi passando para móveis. Comecemos a exportar. Hoje, a gente exporta em torno de para 10 países. E tem um mercado interno também, que a gente vende para móveis, sofá, cama box, essas coisas ali. E estamos aí administrando com as meninas. Estamos já há uns 10 anos, 10, 11 anos já na carceraria. Estamos aí com uma empresa mais familiar, com as minhas meninas que estão me ajudando direto. E estamos aí, estamos tentando sempre melhorar a produção, a qualidade. Obrigado, Sr. Ralf. Parabéns aí, sucesso para vocês. Essa foi mais uma visita ao Woodflow. Para saber mais, acesse woodflow.com.br e nos siga nas redes sociais. E aí